Você já pensou quais são os animais bebês mais fofos do mundo? Há vários animais que quando bebês se tornam muito fofos e chamativos, devido ao tamanho da sua fofura. Vamos descobrir quais são eles. Vem comigo! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Em primeiro lugar, Ardwolfo. Não se deixe enganar pelo nome. Os Ardwolfes não são aparentados nem com lobos nem com porcos da terra. Em vez disso, seu nome significa lobo da terra em africãs, uma referência ao seu apetite voraz por insetos. Nativos da África Oriental e Meridional, os lobos da terra são parentes mais próximos da hiena. Dito isso, é mais provável que você os encontre destruindo um copinzeiro, em vez de uma carcaça abandonada por um leão. Os lobos da terra podem comer até 200 mil copins de uma vez, imbuindo-os de proteína e umidade, permitindo que vivam com sucesso em alguns dos cantos mais secos do planeta. Em segundo lugar, Bilby. O Bilby é um raro marsupial australiano que vive no deserto, conhecido por sua cauda longa, pelo sedoso e orelhas grandes. Também conhecido como bandico de coelho, o Bilby se tornou um símbolo da Páscoa na Austrália, substituindo o coelhinho da Páscoa. Com a receita da venda de Bilbias de chocolate para Páscoa, usados para garantir a sobrevivência da espécie. Com suas patas dianteiras fortes e garras bem desenvolvidas, os Bilbis são burrovers temíveis. Na verdade, a bolsa de um Bilby feminino fica voltada para trás para evitar que fique cheia de sujeira, enquanto ela está cavando. Em terceiro lugar, Tatu de Fada Rosa. O menor de todos os tatus, e só encontrado nas pastagens e planícies de areia da Argentina, os tatus Fada de Rosa são insuportavelmente fofos. Medindo menos de 11 centímetros de comprimento, com uma concha rosa e pelo branco sedoso, seu tamanho de bolso os torna muito procurados como animais de estimação. Infelizmente, seu habitat natural também está sendo perdido para a agricultura e a pecuária. Organizações como o Xenartrans estão fazendo tudo ao seu alcance para garantir a sobrevivência da espécie. Em quarto lugar, Veado de Água Chinês. Nativo da planície de inundação do Yangtze, e de algumas partes da Coreia, o servo d'água chinês é mais parente do servo almiscarado do que um servo verdadeiro. Os machos não têm chifres. Em vez disso, eles crescem longos caninos parecidos com presas, dando a raça o apelido de Veado Vampiro. Não que você esteja em perigo caso encontre um na selva. As presas são em grande parte ornamentais e usadas para procurar comida. Eles não estão atrás do seu sangue. Eles preferem mordiscar ervas daninhas, gramíneas e ervas. Em quinto lugar, Tenrek listrado. Apesar de estar coberto de espinhos, o Tenrek não é um ouriço. Claro, ele se enrola em uma bola quando é ameaçado, e atira apenas na boca de qualquer predador tolo, o suficiente para tentar comê-lo. Mas está mais relacionado a lontras e toupeiras. Tenrek são nativos de Madagascar. E você encontrará Tenrek listrados arranhando o chão das florestas tropicais em Hanomafana, em busca de minhocas e outros insetos para se banquetear. Em grande parte noturno, tropeçar em um Tenrek listrado certamente o assustará. Em sexto lugar, Toupeira com nariz estrelado. Encontrados nas partes mais úmidas da América do Norte, as toupeiras com nariz estrelado não são incomuns, apenas raramente vistas. O distinto órgão em forma de estrela na ponta do nariz é sensível ao toque, e composto de mais de 25 mil receptores sensoriais de minuto que eles usam para sentir o seu caminho. Do tamanho de um hamster comum, essas toupeiras também usam seus narizes para soprar bolhas sob a água para farejar suas presas. Tornando o aso o único mamífero conhecido que pode cheirar debaixo d'água. Em sétimo lugar, Ili Pika. Descoberto pela primeira vez em 1983 nas montanhas Tian Shan da China. O incrivelmente raro Ili Pika não foi visto novamente até 2014. Conhecido localmente como os coelho mágico, acredita-se que existam menos de mil. Parecendo um coelho de orelhas curtas com uma cara de urso de pelúcia, Ili Pika gosta de comer grama, ervas e plantas da montanha. Eles passam o verão coletando alimentos, que armazenam entre as rochas em pilhas de feno distintas. Mais raros que os pandas, os Ili Pika raramente são vistos na natureza. Embora as armadilhas fotográficas instaladas ao redor das montanhas Tian Shan estejam dando aos cientistas uma ideia melhor de como esse animal esquivo e fofo vive. Sua vida. E aí, o que está achando? Esses animaizinhos são muito fofos quando bebês, não é? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. Em oitavo lugar, Marcor. Conhecido como o velho das montanhas, essa cabra extraordinária só é encontrada nas remotas montanhas do Nordeste do Afeganistão e do Paquistão. Apesar de sua aparência estranha e inesperada, é o animal nacional do Paquistão. Infelizmente, também está na lista de animais selvagens mais ameaçados do mundo. Estranhamente, a saliva de Marcor é muito procurada como um antiveneno. É facilmente colhido. Marcor é um comedor desleixado, por isso, quando ruminam, a saliva cai de sua boca e seca no chão. Os moradores locais simplesmente a raspam do chão. Em nono lugar, Sunda Colugo. Também conhecidos como lêmures voadores, essas criaturas gentis não são, de forma alguma, um membro da família dos lêmures. Na verdade, eles são intimamente relacionados aos primatas. Colugo passa a vida segurando os troncos das árvores nas selvas do Sudeste Asiático. É quando seu pelo cinza e marrom se torna útil, e age como uma excelente camuflagem. Eles usam uma ponta de pele chamada Patagium para deslizar de árvore em árvore, economizando energia e evitando predadores. Os filhotes seguram a barriga da mãe enquanto ela desliza e se move em busca de comida. Esses animais tímidos e fofos não estão procurando uma presa, pois são todos herbívoros. Em décimo lugar, Cachorro Guaxinim. A coisa mais extraordinária sobre os cães guaxinim é que eles não têm nenhuma relação com os guaxinins. Apesar de terem rostos que parecem idênticos, esses cães do Leste Asiático, também conhecidos como Tanuki, são os mais próximos das raposas. Os cães guaxinim também foram importantes no folclore japonês desde os tempos antigos. Eles são retratados como travessos e alegres e são famosos por mudar de forma. Muitas casas japonesas têm uma pequena estátua de um em suas estantes. Em décimo primeiro lugar, Gatos Marsupiais, Qual. Com seus lindos casacos pintados, os quals são tão fofos quanto um botão. Nativos da Austrália e de algumas partes de Papua Nova Guiné, esses marsupiais carnívoros se alimentam de pequenos pássaros, lagartos e insetos desde os tempos do mioceno. Infelizmente, o número de quals caiu drasticamente desde a introdução imprudente dos sapos cururus na Austrália. As pragas lentas e pesadas representam uma refeição rápida e fácil para o ágil qual, mas os sacos de veneno nas costas dos sapos são mortais. Felizmente, os programas de reprodução na Tasmânia ressuscitam quals longe do principal local de criação dos sapos no norte da Austrália. Em décimo segundo, roedor pigmeu, Baluchistan Pepsilon Jamie e Pepsilon Gerboa, parecendo um cruzamento entre uma minúscula galinha e um camundongo. O pigmeu gerboa do baluchistão de três dedos compete com o camundongo pigmeu africano como o menor roedor do mundo. Pesando menos de 4 gramas e apenas 4 centímetros de altura, eles são nativos do Paquistão. Em particular, as planícies secas e dunas de areia do deserto do Baluchistão. Se você se deparar com uma alimentação, prepare-se para se encantar. Com uma dieta de sementes levadas pelo vento e folhas secas, eles levam a comida à boca com suas mãozinhas. Em décimo terceiro lugar, gato selvagem, marguei. Nas florestas caducifólias, tropicais, subtropicais e nebulosas da América Central e do Sul vive o lagarto. Um pequeno gato selvagem que tende a levar uma vida solitária subindo por entre as árvores, em busca de ratos, pererecas e esquilos para comer. Sua estatura e rosto manchado podem ser uma reminiscência de uma jaguatirica, mas tenha certeza de que o maracujá tem algumas diferenças importantes. Por um lado, sua cauda é mais longa do que a pata traseira, enquanto a de uma jaguatirica é decididamente mais curta. Infelizmente, os marginais são bastante raros, tendo sofrido nas mãos do comércio ilegal de animais selvagens na década de 1990. Eles agora são classificados como uma espécie quase ameaçada. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!